Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD, conta digital internacional NOMAD. Você pode inclusive solicitar o seu cartão NOMAD para poder usar fora do Brasil aí com uma conta global internacional. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que você pode abrir uma conta aqui no Brasil NOMAD internacional e poder enviar remessa, receber, pagar contas lá dos Estados Unidos na sua conta global NOMAD? Pois é, é possível abrir uma conta digital NOMAD e solicitar o seu cartão. É, o cartão NOMAD é esse cartão aqui, Mastercard, vem o seu nome impresso aqui com o chip escrito NOMAD Mastercard Internacional, hein? Vamos dar uma olhadinha na conta NOMAD, o que nós temos de novidade para 2022? Quando você abre a conta NOMAD de cara, você vê essa interface que você está vendo aí. Extrato, transferências e cartões. Clicando em cartões, você tem a possibilidade de ver o cartão virtual, inclusive cadastrar nas carteiras digitais, nas principais, e poder pagar por aproximação com o seu celular. Clicando em transferência para contas NOMAD, você tem um limite diário de 5 mil dólares para envio entre contas NOMAD, tá? E para outros bancos americanos, limite diário de 10 mil dólares em até 3 dias úteis com taxa de 10 dólares via wire transfer, tá certo? E em extrato, você acompanha aí as movimentações da sua conta NOMAD. No menu investimento, você tem aí a revolução, inclusive cripto, junto à conta NOMAD, tá? E aí na conta NOMAD, você pode fazer aí transações de investimentos americanos, viu? Show de bola! Tem muitos investimentos aqui junto à conta NOMAD. E basta você criar aí o perfil de investidor, você tem aí o perfil carteira modelo, por exemplo, ETFs, criadas em 3 diferentes perfis de riscos e carteiras temáticas também, tá? Então você pode clicar, por exemplo, a cripto, never bet, ESG, tá? Lógico, tem os riscos aí para todo perfil de cliente, tá certo? Se você quiser adicionar dinheiro, você também pode. Clicando aqui, você pode enviar, por exemplo, posso enviar mil reais para fora do Brasil. Então eu pego mil reais, seleciono aqui e clico para atualizar. E aí ele vai contar o tempo, né? Eu estaria enviando 175,07 dólares, no caso, para a minha conta, caso eu queira continuar aqui, tá certo? E eu posso transferir também da conta NOMAD para o Brasil. Então eu clico na parte de baixo, tiro da conta NOMAD e transfiro também para o Brasil, tá certo? Clicando em perfil, vai abrir para mim, boa tarde, Leandro, no caso que eu estou gravando, minhas informações, dados da conta, configuração da conta, meus limites. Se eu clicar em meus limites, eu vou saber qual é o meu limite de câmbio que eu tenho disponível, tá? Entre contas bancárias, também eu tenho aqui o valor disponível. E se eu clicar em taxas, vai mostrar para mim aqui as taxas que são cobradas pela NOMAD. Vocês estão vendo comigo aí, conforme eu estou falando, as taxas estão aparecendo para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E benefícios novo? Tá vendo esse círculo aí novo? Então, por exemplo, Albert Einstein, faça exames PCR com 18% de desconto e viaje para o exterior de forma segura. O que é esse exame PCR? Exames contra a Covid-19, para você saber se você está infectado ou não. Então, ele te dá o positivo ou o negativo. Bem interessante isso daqui. America Chip, compre chips internacionais de celular com 20% de desconto e viaje para o exterior com mais comodidade. Assist Card, contrato de seguro de viagem com 30% de desconto e vá para o exterior com mais segurança e tranquilidade. Aves, alugue veículos em várias partes do mundo com até 20% de desconto exclusivo para clientes nômade. Decolar, ganhe pontos do passaporte decolar a cada nova remessa realizada para a sua conta nômade. Olha que legal, hein? O meu chip, compre chips internacionais de celular com 15% de desconto e viaje para o exterior com mais comodidade. Vou para Nova York, aproveite 10% de desconto em serviços de transfer, ingressos e experiências em Nova York. Olha que interessante. E Tripster, economize em pacotes de viagem, hospedagens, passeios, experiência nos Estados Unidos e Canadá. Ou seja, programa de benefícios que não acaba aqui na conta nômade 2022, hein? Eu gostei aqui do caso do Albert Einstein, porque nós precisamos viajar agora, tem que fazer o PCR. O exame de PCR. Então, aqui está lendo 18% de desconto. Vale a pena fazer uma cotação, tá? Chip de viagem, interessante, para quem não tem um plano no Brasil bom para usar fora do país, você viaja com um chip de viagem com desconto de 20% aqui, no caso, com a América Chip, né? Você viaja, compra um chip com 20% de desconto da América Chip e viaja tranquilo, né? Vê a quantidade de dados que você precisa, né? E a Ciscard, contrata um seguro de viagem com 30%. Também interessante aqui esses benefícios. Achei legal, viu? O nômade está avançando bem no seu aplicativo, versão 1.1480, né? Legal mesmo, show de bola. E se você está querendo usar a conta global nômade para abrir uma conta, por exemplo, nos Estados Unidos, ter um relacionamento americano, a conta nômade atende às suas necessidades, né? Uma porque ela é uma conta global. Você pode abrir aqui do Brasil e usar fora do país, né? Tranquilamente. Você pode ter saque nas redes ATMs aí de graça com o cartão nômade também. Então é interessante isso também, né? Tem um cartão aí que tem uma das menores taxas de spread do Brasil, né? E poder usar com a comodidade de um cartão físico da Mastercard ou virtual pela carteira digital que você tem aí, né? Então é bem legal, é bem interessante. Agora com mais benefícios a conta nômade 2022. Se você gostou, quiser abrir uma conta, o link para você abrir em indicação para vocês aqui embaixo do vídeo. Gostou? Curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Juniel Silva, um grande abraço. Leo Oficial, um grande abraço. Fábio Maik, um grande abraço. Fábio Campos, um grande abraço. Alan Luizson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fábio Campos, um grande abraço. Fábio Campos, um grande abraço.